Boa tarde, mais uma semana começando com tudo e você não pode ficar de fora. O Tarde Demais está começando e hoje nós vamos ter mais duas participações no nosso quadro Sua Vida Me Interessa. Um convidado vem aqui no estúdio e adivinha os fatos curiosos sobre a vida do nosso entrevistado. Participe com a gente, você de casa quer vir jogar aqui no Tarde Demais? Manda aí um WhatsApp, 18982063643, Tarde Demais, no ar! Antes da gente começar aqui com o nosso convidado, vamos ver aí como foi a entrega do troféu para a Madalena, nossa vencedora da semana passada. E eu já estou aqui para entregar o troféu para ela, Madalena Vidal, que conseguiu acertar com precisão quantas respostas corretas teríamos no programa, né Mada? E eu queria saber, o que você achou do programa? Você gostou da participação? Eu gostei muito da minha participação, foi muito divertido assistir, foi muito emocionante porque assim, no início parecia que ela ia acertar todas. E aí depois ela foi errando, eu falei, meu Deus! E depois eu vi que eu ganhei, nossa, eu gostei muito. Realmente foi um dos programas mais emocionantes que nós tivemos. E aqui está o seu troféu, parabéns, tá feliz? É, tô muito feliz! Vamos comemorar! Uhul! É isso aí, galera! Agora a gente vai conhecer o nosso participante que vai tentar adivinhar os fatos do Sua Vida Me Interessa de hoje. Boa tarde, Selmo, tudo bem? Boa tarde, Rafael, tudo bem? E aí, tá nervoso? Como é que você tá vindo aqui participar do nosso Tarde Demais? Muito feliz de estar participando do programa, com a equipe toda. É uma satisfação imensa estar aqui hoje. E o que você faz, Selmo? Fala pra gente! Eu sou fisioterapeuta de formação, sou farmacêutico, professor, atuo na docência, ensino superior, fisioterapia, terapia ocupacional, farmácia. Estamos aí na luta pela educação, formando os profissionais. Então, será que você vai ter sorte aí nessa leitura sobre a nossa personagem ou personagem de hoje? O que você acha? Ah, eu espero que eu tenha sorte, né? Consiga adivinhar e acertar. Vamos ver! Então, beleza, Selmo! Antes de começarmos, vamos recapitular quais são as regras do Sua Vida. Me interessa? Pode rodar! Vamos às regras do Sua Vida Me Interessa. A gente vai conhecer uma pessoa que vai responder a cinco perguntas sobre a vida dela. A entrevista será interrompida antes das respostas. E o convidado do estúdio tem que adivinhar entre duas alternativas o que o entrevistado vai falar. Só vai ganhar o troféu se o participante do estúdio acertar pelo menos três respostas. Mas mesmo assim, no final, uma surpresa pode mudar tudo. É, Selmo, você viu que tem surpresa, né? No jogo. Pois é, então assim, vamos ver, né? Como que vai ser o jogo. Ó, vamos então conhecer aí a nossa outra participante aqui do Sua Vida Me Interessa. A pessoa que você vai precisar adivinhar os fatos. Já adianto que ela tem uma profissão um pouco diferente. Não é tão usual a profissão dela, tá? Então, acompanha aí com a gente. Olá, tudo bem? Aqui é o Sua Vida Me Interessa. E eu já estou aqui com a nossa participante, Emiliana Palpitz. É assim mesmo que fala, senão? É isso mesmo, meu sobrenome é alemão. A gente já conversou aqui, viu algumas curiosidades da vida dela. E eu queria saber se você acha que está mais fácil ou mais difícil saber aí as respostas. Eu acho que está fácil. Ah, você vai acertar. Vai, muito fácil. Olha só, então vamos para a nossa primeira pergunta. Já está pronta? Sim, vamos lá. Você é cerimonialista de casamento. Você ajuda várias noivas e noivos a realizarem o sonho da melhor forma possível. Exatamente, Daniel. Quanto tempo já que você trabalha com isso? Daniel, eu sou formada em turismo e eventos há mais de 20 anos. Eu trabalho com eventos há mais de 20 anos. Agora, no começo da sua carreira, teve uma gafe, digamos assim, que aconteceu que, nossa, foi engraçado, não é? Foi engraçado hoje, tá? Mas no dia não foi. No dia não foi. Mas não comprometeu em nada, deu tudo certo? Deu tudo certo, foi um grande aprendizado. O que nós queremos saber é o seguinte. O que a Emiliana esqueceu em um dos casamentos? E aí, Sérgio? Você conhece alguma cerimonialista? Conheço várias. Conhece? Conheço. Ah, sim. E elas fazem um trabalho incrível, né? Nos eventos, nos casamentos aí. Fazem a diferença. Tem que cuidar de tudo. Pois é. E já pensou esquecer a aliança ou o buquê da noiva? O que você acha que a Emiliana esqueceu um desses primeiros casamentos aí que ela realizou? Olha, Rafael, eu acho que foi a aliança. A aliança. Eu acho. Será que o nosso convidado vai começar com um acerto o programa Tarde Demais de hoje? Você está confiante, Selma? Eu estou confiante. Eu acho que foram as alianças. Imagina, você vê ela falando ali que hoje é engraçado, mas no dia... É. É aliança. É aliança? É. Então, tá bom. O Selmo apostou na aliança. Bora conferir. O que será que a Emiliana esqueceu aí nesse começo de jornada como cerimonialista? Rapaz, esquecer qualquer coisa no casamento deve ser um sufoco e uma correria, né? Muito, Daniel. Essa foi realmente para ficar louca. Mas agora a gente está curioso. O que você esqueceu? Eu esqueci as alianças. Meu Deus, eu não acredito. As alianças. E aí, o que aconteceu? Eu não sei como eu consegui fazer. Era uma cidade próxima. Eu corri em 10 minutos. Eu fui e voltei na minha casa. Porque eu tenho o hábito de receber todas as coisas do casamento. E eu esqueci em cima da minha mesa. Mas eu consegui. Ninguém percebeu. Mas foi uma tensão. Foi um grande aprendizado para mim. E eu nunca mais esqueci nada de casamento. E o bom é que assim, né? Deu tudo certo e ninguém percebeu. Não, ninguém percebeu, graças a Deus. Agora, nesses anos todos que você trabalha com casamento, eu imagino que você já deva ter encontrado cada situação. Por exemplo, tem música de noivas que são diferentes? Sim, muito. Tem algumas que são assim, inesquecíveis. Agora, será que uma noiva já entrou assim com uma música que você não acreditou que estava entrando? Nossa, quando ela me passou que seria essa música, eu juro que eu não acreditei. Eu falei, você tem certeza? Então, nossa segunda pergunta é essa. Qual é a música mais diferente que uma noiva entrou no casamento? Palmas para o Selmo. Palmas, palmas, Roran. Boa. Já começou com muita sorte, hein, Selmo? Vocês viram? Feliz. Que tática que você usou aí para adivinhar isso aí? Eu imaginei que as alianças, elas são pequenas, geralmente, né? Uma caixinha. Exatamente. Então, assim, o buquê, ele é maior. Então, assim, eu fui mais nessa temática mesmo. Não, e a aliança costuma ser um dos protagonistas do casamento. Eu acho que dá para fazer casamento sem buquê, mas sem aliança não dá. Pois é, é verdade, verdade, Rafael. Sem buquê, dependendo de onde for a festa, dá para... A gente improvisa. Agora, aliança não. Exatamente, e dizem, me confessaram aqui no ponto, que se o buquê for de flores frescas, ele precisa ficar na geladeira para ele ficar bonito ali, apresentável na hora da entrada, né? Então, é mais tranquilo, né? Agora, Selmo, essa é bem curiosa e engraçada. Qual a música mais diferente que uma noiva já pediu para a Emiliana? Ai, Se Eu Te Pego, do Michel Teló, grande sucesso mundial até, né? E, ou, né, Ritmo de Festa, do Silvio Santos. Qual a música você acha? É bem inusitado mesmo, né? As duas, né? Ambas. Bom, Ai, Se Eu Te Pego, eu acho que casaria melhor se o noivo já estiver esperando no altar ali, né? A pessoa noiva entrando, fazendo uma coreografia do Ai, Se Eu Te Pego. Ou ela esperou muito para casar e estava no ritmo de festa, assim. Rafael, eu vou na opção Ai, Se Eu Te Pego. Ai, Se Eu Te Pego. Ai, Se Eu Te Pego. Você acha que combina mais, então? Eu acho que combina mais no momento ali, né? Fazendo aquela dancinha. Ela chegou assim, deve ter feito uma coreografia bacana, olhando para o noivo, para os convidados. Eu acho que, vamos lá, eu acho que foi essa daí, Ai, Se Eu Te Pego. Então, o palpite não muito confiante, eu estou sentindo aqui, né? Não muito confiante do Selmo, é que o pedido mais inusitado de música foi Ai, Se Eu Te Pego. Será, Selmo? Tomara. Essa é a sua... Já era, ponto final. Ponto final. Vamos descobrir juntos, então, qual foi a música mais inusitada. Roda. Bom, e antes da gente revelar qual é essa música, eu queria saber como que foi a reação das pessoas vendo a noiva entrar com uma música diferente. Foi muito engraçado, Daniel. Todo mundo deu risada, inclusive eu, porque estava sabendo, foi muito engraçado. A gente está curioso, né? Qual que foi essa música? Daniel, foi a música do Silvio Santos, Ritmo de Festa. É um patrão, eu não acredito. Exatamente, foi essa. Mas por quê? A noiva é muito fã do Silvio Santos, a gente queria até colocar um totem. Ela queria colocar um totem no casamento, mas a gente não encontrou. Mas foi muito engraçado. Eu fico imaginando o noivo falando, mas vem pra cá, noiva, vem pra cá. Muito legal. Muito. E falando em ritmo, eu fiquei sabendo que você pratica dança de salão, é verdade? Sim, é um hobby, eu amo isso. E qual dos ritmos da dança de salão você mais gosta de dançar? Ai, Selmo. Não foi dessa vez. Pode soltar a música, Ronan. Aí, ó. A noiva chegou. Como o Daniel falou, o noivo falou, vem pra cá, vem pra cá. E o padre, ou o celebrante, o pastor, enfim, pode perguntar. É namoro ou amizade? Puxa. Verdade. Verdade. Selmo, você tem um hobby? O meu hobby é ouvir músicas. Ouvir músicas, aí. Muito bom. Pode ser um... Você pode voltar aqui pra jogar o nosso desafio musical. Mas, observando ali a Emiliana, que tipo de música você acha que ela mais gosta de dançar nas aulas de dança de salão? Bolero ou tango? Lembrando aí que são dois ritmos latinos, dois ritmos elegantes, né? Sensacional. Eu admiro os dois ritmos. Bom, é bem complicado, né? São ritmos um pouco parecidos, né? São ritmos parecidos e bem tradicionais, assim. O que você acha, Selmo? Eu vou no tango, hein? Você vai no tango? Eu vou no tango. Carlos Gardel, será? Pode ser. Eu acho que ela tem um jeitinho que eu gosto de tango. Vamos ver, né? Ou não, mas... O Selmo está confuso. E aí, Selmo? Vamos no tango mesmo. Vai de tango? Será que tango de Carlos Gardel, Poru na Cabeça, é o ritmo preferido de Emiliana nas aulas de dança de salão? Vamos descobrir agora. Você dança bem, Emiliana? Eu acho que sim. Mas gosta bastante? Gosto muito, é uma paixão mesmo. E qual é o ritmo? Bolero. Bolero, que legal! Mas faz tempo que você dança? Faz, faz mais de cinco anos e bolero é uma das minhas paixões. Tem algum tipo? Eu tenho um sonho de fazer uma dança, apresentar uma dança, dançando o bolero, assim. É uma dança romântica, é uma dança que eu me identifico, é uma essência linda. Além de dançar, você tem outro hobby também, que é a corrida, certo? Sim, a corrida também é um grande hobby. Quantos quilômetros você já conseguiu correr, assim, geralmente? 11 quilômetros, foi a minha maior quilometragem. É bastante, eu não consigo correr cinco, parabéns, viu? Obrigada. Você geralmente corre no asfalto ou na terra? Geralmente no asfalto, mas eu gosto de fazer trilha também. Agora, fazendo trilha um dia na terra, você encontrou um animal que é pouco usual, né? A gente não encontra normalmente, é verdade? Sim. Nós queremos saber, então, qual é o animal que você encontrou correndo numa trilha? Ei, Selmo, mais um dia. Mais um. Ó, você não pode mais errar, você está poru na cabeça. Coloca aí em homenagem ao nosso convidado, o tango de Carlos Gardel. Ela preferia bolero. Qual foi a sua justificativa ali pra apostar no tango? Eu confesso que eu olhei pra ela e eu senti que ela dançava tango, assim. Por ser assim, eu conheço as duas, mas a minha afinidade maior seria tango, então eu preferi no tango mesmo. Você puxou mais uma sardinha pro seu lado ali, né? Sim, sim. Ó, pra gente recapitular, você acertou a primeira, tá? Foram as outras duas, já estamos na terceira, já fomos para a terceira pergunta, você errou as outras duas. Você precisa marcar no mínimo três pontos pra levar o nosso troféu do tarde demais pra casa. Então você não pode errar mais. Só que essa pergunta é bem peculiar também. Digamos aí que a Emiliana tem uma vida bem peculiar, bem movimentada. Ela adora fazer trilhas também, e corrida de rua e tudo mais, Selma. Fazendo trilhas e corridas de rua, ela encontrou um animal super inusitado. Qual animal foi? Uma cobra ou um tamanduá? Nossa, sim, animais assim que... Eu acho. Eu acho que um animal inusitado seria o tamanduá. Eu nunca vi. E se eu visse esse animal, eu acharia algo diferente. Bem inusitado. Porque a cobra, a gente já, assim, né? É mais comum, né? É mais comum a gente encontrar no campo. Exatamente. Agora, o tamanduá, ele é um animal, assim, mas é muito difícil, eu nunca vi. Então eu acho que é inusitado. Então você vai de tamanduá. Eu vou de tamanduá. O Selma foi de tamanduá. Eu também nunca vi nenhum tamanduá ali e tal, né? Será que esse foi o animal inusitado que Emiliana encontrou fazendo sua trilha? Galera, a Emiliana deu uma vida muito movimentada, né? Vamos descobrir juntos qual foi o animal. E já me falaram aqui que tem registro do animal. Ela fez um vídeo. Vamos conferir juntos aí qual foi o animal que Emiliana encontrou fazendo uma trilha pelas redondezas da região de Arassatuba. Roda! Fazer trilha na terra deve ser mais difícil, mais cansativo também, né? Ah, sim, bastante. É bem mais difícil e complicado do que no assalto. Agora, qual foi o animal que você encontrou no meio do caminho? Foi uma grande surpresa e um susto. Foi um tamanduá, Daniel. Tamanduá, eu não acredito. Qual foi a sua reação na hora que você viu o tamanduá? Eu fiquei paralisada, eu não sabia a reação dele e eu voltei pra trás. Aí, foi um susto enorme. Mas não aconteceu nada, ele não te atacou? Não, ele não me percebeu. Bom, e agora, pra finalizar a nossa última pergunta, tem a ver com a atividade de lazer também, tem a ver com o hobby. Tem uma atividade radical que você sonha em praticar, não é mesmo? Sim. E nós queremos saber, é claro, qual é essa atividade radical? Boa, Selmo! Salva de palmas pra ele, Ronan. Se recuperou, hein? Agora tá 2 a 2. Vamos para a última pergunta com muita chance ainda. Estamos aí na fase final, tudo ou nada. Exatamente, tudo ou nada. E ainda tem a nossa surpresa, hein, Selmo? Você foi muito bem nessa agora, viu? Porque você seguiu uma linha de raciocínio aí que eu acho que seria a mais correta. Apostar num animal que fosse menos usual, né? Sim. Agora, vamos torcer pra que a gente possa ver cada vez mais tamanduás aí andando por aí. Porque é sinal que eles estão se reproduzindo, estão preservados ali, né? E ocupando o meio ambiente, né, Selmo? Perfeito, não estão em extinção, né? Exatamente. Agora, mais uma pergunta que também é difícil, Selmo. A nossa última pergunta de hoje, a pergunta número 5. A Emiliana tem o sonho, como se não bastasse, né? Se a vida dela já não é muito movimentada, ela tem vontade de fazer uma atividade radical. Qual atividade radical a Emiliana tem o sonho de fazer? Mergulho ou rali de jipe? Você gosta de fazer atividades radicais ou você é mais tranquilo? Eu tenho medo, assim. Então, eu sou mais tranquilo. Por exemplo, mergulho eu não faria. Tenho medo de água. É, mergulho pode ser profundo e tudo mais, né? Mas eu acho que mergulho pode ser uma opção diferente e bacana. E aí, Selmo? Qual o seu palpite final, então? Nossa, eu estou em dúvida. Um rali de jipe também é legal, mas eu vou no mergulho. Você vai de mergulho? Eu vou no mergulho. Que é um sonho dela, né? Exatamente. É um mergulho? É um mergulho. Vai ficar com o mergulho, então, Selmo. Vamos descobrir juntos qual é a atividade que a Emiliana sonha em praticar. Quem vê você, assim, toda organizada, séria, não imagina que você iria sonhar em fazer uma atividade radical. Nossa, essa realmente vai surpreender, Daniel. Com certeza. Então, conta pra gente, qual é essa atividade? Eu tenho um sonho de fazer uma trilha de jipe. Eu pilotando, tenho um piloto de bordo, mas eu pilotando aquelas coisas radicais, de passar em barro, de ter que atolar carro. Derrapando? Muito, totalmente. Vai ser emocionante, com certeza? Com certeza, é um grande sonho, mas eu tenho certeza que eu vou realizar. Ai, olha só, amor. Quase, quase, quase. Também é radical. Selmo, a gente vai pro intervalo, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta pra descobrir na surpresa ali se a Emiliana também mandou bem. Bora. Pessoal, voltamos. Tô aqui com o Selmo. Infelizmente, ele acertou só duas perguntas, né? Mas, a nossa outra convidada tem chance de levar o nosso troféu do tarde demais pra casa. Então, vamos conferir aí qual foi o palpite da Emiliana. Voltamos aqui pra saber o palpite da Emiliana, de quantas respostas certas nós tivemos hoje. E aí, quantas você acha que acertaram? Eu vou apostar em duas. Duas só? Só, duas. Hum, então não tava tão fácil assim. É, pensei que estava, mas agora vendo todas as respostas, eu acho que duas. Então, palpite, duas respostas apenas. E aí, como é que foi? Poxa vida, Selmo. Olha só. Ela foi muito bem, né? Ela foi muito bem. As perguntas dela e as respostas foram, assim, pra mim, foram bem difíceis, mas ela conseguiu o troféu do tarde demais. E acertar. Ela foi muito bem. Selmo, muito obrigado por participar com a gente. Pode mandar um abraço pro pessoal, falar aí do seu trabalho e se despedir do nosso público. Suas redes sociais estão aqui embaixo. Eu agradeço toda a equipe do programa, o Rafael, todos vocês que estão aí, minha família, meus amigos, enfim, todos vocês que estão aí acompanhando esse programa incrível e muito divertido. Foi um prazer estar aqui hoje. Obrigadão, Selmo. Emiliana, o Daniel vai entregar o troféu do tarde demais pra você colocar aí na sua estante, na sua galeria, no seu escritório, onde você bem entender com essa vida super curiosa. Muito obrigado também por participar e jogar com a gente. infelizmente, o Selmo. Não levou o troféu, mas Emiliana, sim. Tchau, tchau. Amanhã tem mais tarde demais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.